O que é complexo? Se for complexo, eles que aprendam a chegar pro Guardiola e falar, ô Pepe, tá complexo aí, hein? A diretoria não renovou com isso, né? Contratou esse cara, não é pra fazer o que faz o Luiz também? Dizendo que, ah, é muito complexo. Complexo o quê? O que é complexo? Se for complexo, eles que aprendam a fazer, porra. Que negócio é esse? É muito complexo? Ele falou isso, né? É muito complexo. Não estamos falando de jogadores iniciantes do sub-13. Estamos falando de profissionais muito bem pagos. Jogadores consagrados, a maioria que passaram pelo futebol é o teu. Se esses caras acham complexo, peraí, que história é essa? Imagina o cara chegar pro Guardiola e falar, ô Pepe, tá complexo aí, hein? Não tá dando, não. Tá muito complexo. Então, você não pode jogar no meu time. É o que o Guardiola vai dizer pra ele. Você não tem nível pra jogar no meu time. Você não entende, porra, o que eu tô explicando. Isso não existe, gente. Muito complexo. Mas quando o Felipe Luiz fala, todo mundo fala porque ele é muito articulado, é um cara inteligente e tal. O pessoal fala, olha, o Felipe Luiz falou, mas peraí. Muito complexo? Como assim muito? Eu queria entender o que ele quis dizer com muito complexo. Eu acho que é uma declaração fora de hora e que não ajuda o Flamengo. Atrapalha. Porque cria a sensação de que o técnico que enfiar no time é algo muito complexo. E não tem nada de complexo. É algo necessário dentro de uma proposta do jogo. Se a diretoria não renovou com esse técnico e contratou esse cara, não é pra fazer o que fazia o Donival. É pra ser um time diferente daquilo. A gente tem que largar um pouco a sua marra, achando que só se pode jogar de uma maneira. Mas eu concordo. Talvez, pro curto prazo, ele precisa encontrar uma maneira mais rápida de fazer o time funcionar melhor.